Legal, Fableite, estou com o jogador Sinaldo da equipe do Barcelona que precisa buscar o resultado porque a outra equipe tem 4 pontos e a equipe do Barcelona só tem 1 ponto. A sua expectativa para mais uma rodada no campeonato? Boa tarde aí a todos. Esperamos fazer um bom jogo aí, né? Todo mundo tem o objetivo de pontuar, certo? É o segundo jogo da gente. Esperamos sair com resultado positivo. Temos chance sim de classificar. É uma equipe muito boa, é o adversário aí, a gente já viu outros jogos aí. Eu creio que vai ser um jogo bastante disputado. Esperamos sair com resultado positivo. Obrigado. Ok, boa sorte aí o Sinaldo e para toda a equipe. Wilson Bezerra, Fábio Leite, direto do minicampo da Serra do Comunati para a equipe Show de Bola News.